A gente já retoma com o caso Vanessa Lobão, câmeras de segurança flagradas, um terceiro criminoso que participou da morte da PM. A Polícia Civil investiga a participação de outros envolvidos no assassinato. Vamos trazer mais informações? A Agatha é que vai chegar agora? Com mais informações ou a gente já vai na reportagem do... Vamos então já direto na reportagem do nosso Marco Sador, aqui no ar. Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Em um bairro controlado pela milícia às 9h e 7h da noite de novembro do ano passado, as câmeras de segurança da rua registraram o assassinato da policial militar Vanessa Lobão. Primeiro, a namorada da agente deixa a casa e entra no veículo. Depois, Vanessa sai. Mas poucos segundos depois, um homem sai do carro preto, está logo atrás e atira contra ela. Acabo tenta correr. O criminoso desce atirando e segue a PM por alguns metros, dispara várias vezes a queima-roupa com tiros de fuzil. Os assassinos fogem logo depois. Na quarta-feira, a Delegacia de Homicídios da Capital e a Corregedoria da Polícia Militar prenderam dois homens suspeitos de envolvimento com a milícia e o jogo do bicho. Para os investigadores, foram eles os responsáveis pelo assassinato de Vanessa Lobão. São eles o subtenente Wilson Sander, do Batalhão do Recreio, e o subtenente Leonardo Vinícius Afonso, do Batalhão de Santa Cruz. Por que você matou a Vanessa? Por que você matou? Está arrependido? Está maluco? Vanessa Lobão fazia parte da Corregedoria da PM e trabalhava em um núcleo responsável por monitorar atividades de paramilitares e da contravenção, principalmente as que envolviam PMs corruptos. Acabo tinha 31 anos quando foi executada na porta de casa, em Santa Cruz, na Zona Oeste. A Polícia Civil ainda busca por outros integrantes desse bando que matou Vanessa. Mas já sabe que os policiais militares monitoraram a vítima um ano antes do assassinato. Foram pelo menos 47 buscas em bancos de dados atrás de informações como rotina e endereço de Vanessa. No local do crime, a polícia apreendeu estojos de pistola calibre .40 com número de um lote comprado pela PM em 2009. Entregue ao Batalhão do Recreio, onde um dos investigados é lotado. A Agatha está chamando para trazer mais informações ao vivo sobre esse caso. Diga lá, Agatinha. JP, tem uma atualização em relação a um dos presos, o Wilson. Ontem a gente, inclusive, chegou a flagrar a imagem dele chegando na delegacia. A Polícia Civil emitiu uma nova nota dizendo que, durante a oitiva desse preso, durante o depoimento que ele prestou, ele explicou que monitorava, sim, o carro da vítima, só que porque ela estacionava do lado de fora de um dos batalhões. E isso era a ordem para monitorar todos os carros que estacionavam ali do lado de fora. Ele conseguiu mostrar toda a documentação e provar que, de fato, o que ele estava falando era verdade. E aí, conseguiu ser solto durante a madrugada e, agora, durante o curso do processo, vai ter que continuar provando que não buscava, por causa do monitoramento, para a tentativa de assassinato da Vanessa e, sim, porque era a ordem do comando da unidade que ele trabalhava. JP? Obrigado, Agatha, pelas suas informações. Olha, tentativa de...